o salve galera estamos ao vivo novamente galera agora em definitivo uns probleminha a gente tem que resolver agora a gente já tá na área chegando já curte comentar compartilha se não segue a gente segue o crescimento da nossa página pau na máquina galera agora firme e forte Alessandro Oliveira curtiu a live pau na máquina galera pau na máquina já consertamos resolvemos ver os tutorial ali ver se os caras estão online ver se o Lecoso está online vou mandar para jogar não vou jogar vou mandar mensagem para os caras aí partilhando a live aqui agora resolvemos tivemos que se instalar o bs tá lá de novo colocar a cena de novo agora a gente já graças a Deus resolveu bora batalhada bora cadê o zé costa cadê o o lecoso essa porcaria que não joga de sniper bosta nenhuma só tava configurando tudo tive que excluir o bs baixar de novo cadê o zé costa cadê o lecoso bora zé costa alessandro olivera obrigado por compartilhar mandar mensagem para o bs aqui meu zé costa aquele bote lá agora sim resolvi hein aí falava era para sim só beosa costa perder um tempinho que a oração ela perdeu uma hora de larga mas tá bom a deus corno mas não vai vir não 1 é 1 e aí Tá chegando? A hora que todo mundo chegar, aí eu já chamo a bota aí. José Luis Costa curtiu a live. Bora, José. Bora, bote. Vai jogar ou não? Deixa eu chamar. Vou quitar aqui. Cadê o Lecoso? Aquele bot lá, mano. Tem que desinstalar toda essa merda. Instalar de novo. Vou falar a verdade pra você, mano. Só o BO, cara. Azarado no jogo, cara. Instalar, desinstalar. Tá ouvindo aí, o bot? Tá ouvindo aí, o bot? Meu, Zé. Ó, o bot não tá ouvindo aí, o mané. Ele tá lá, ele tá lá. Ele mutou eu por causa do Discord. Desmuta eu aí, ô botão? Você mutou eu. Tá mutado por você aí por causa do Discord. Desmuta aí. Que BO, Zé. Tá doido. Tive que importar a cena dos negócios aqui pra mim não precisar mexer de novo. Tive que excluir o aplicativo. Essa senhora, cara. Cada BO que dá, mano. Vai jogar ou não vai, ô botão? Tive que ir maior BO aqui, filho. Desinstalar o programa, instalar de novo e salvar a cena minha, os negócios aqui, os alertas. Nem dá like na live. Vem comentar aqui, não dá nem like, mano. Já não manda o Pix pra mim, der real ainda. Vai jogar ou não? Senão já vou chamar outro. Lucivane Pereira Oliveira curtiu a live. Valeu, Lucivane, pelo like. Tá jogando, Lecoz? O Zé Costa, orelha seca, deixou eu mutado, mano, esse bote aí, mano. Boa noite, Luc. Obrigado pelo like. Valeu, Lecoz de velho. Lecoz tá jogando com quem esse bote, mano? Tá com quem aí? Depende, não sei com quem que é. Vem logo, vem logo, senão... Lucivane Pereira Oliveira, obrigado por compartilhar. Não chega outro aí, eu chamo. Valeu, Lucivane. Obrigado pelo like, Luc. Obrigado por compartilhar também, Luc. Tamo junto. Vamos BO na live aqui, Luc. Puta que pariu. Tive que desinstalar o programa, instalar de novo. Tá doido, é azarado demais. Chama o Djalma aí, cara. Chama aí. Suave, Luc. Suave, graças a Deus. Eu sei, Luc. Como é que tá? Como é que foi o dia? Como é que foi a segunda-feira? Tô mutado? Tô salvendo, né? Olha a coisa. Ih, tem que desmutar o Dekoso lá no jogo, mano. Olha a burra. Não consigo desmutar ele. Chama o Djalma aí. Chama aí. Chama ele aí. Vem que eu já vou rodar já. Zé Costa, bot me mutou lá, mano. Os caras mutaram eu. Agora sim, agora sim. Agora tá tudo certinho. Tá doido, Luc? Fui entrar, o menu de live, deu tela escura aqui. Tive que desinstalar o programa, instalar de novo e baixar. Importei os alertos, negócios. Deixei salvo numa pasta. Incluí de novo. Nossa senhora, só B.O. Tá doido. Mas tá bom. Aprendi, ó. Vamos, 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 aprendizado. Valeu, Lucivane pela 100 estrelinhas. Valeu, Lucie. Deus abençoe, Lucie. Obrigado, Lucie. Ah, Zé Costa, abre a mão aí, vai. Manda aí, manda aí as estrelinhas aí, vai. Zé Costa tá dando, não abriu na mão nem pra dar tchau, mais, Lucie. Tá o Boca de Velho, jogador caro. Zé Costa, meu Deus do céu. Saiu um turco. Vou botar esses três aí, falar a verdade. Valeu, Lucie. Obrigado, hein, Deus abençoe as estrelinhas e a minha ajuda é demais, assim. Tá difícil bater essa meta aí. Muito obrigado. Na live, às vezes, eu demorar pra responder, porque tá... Como sempre travado aqui. Tá ouvindo, né, Cosa? Esses caras que são grandes aí no Face, eles... Esses caras que fazem live, eles são... Eles até... Tô mutado nada, o Corvo. Sei que mutou eu aí, ó. Os caras fazem live, mas os caras só fazem a live, mano. Os caras tem todo mundo pra ajeitar a live dos caras, as configurações, os caras só jogam, só, pô. Vê, né, Cosa? Vê, né, Cosa? Aí, eu volto aí. Tá onde? Ah, cê, 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 cê. Ah, cê... Ah, cê. Pingue, 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 pingue. Eu andei te... Tanta sorte... A lavada da morte... Combô perto de mim... Só que minha avó aqui, ó. Cala a boca, Lecoz! Como é? Ô Zecoz, você não tá ouvindo eu? Deixa o Lecoz, tá mutado? E faz diferença, né? Eu acho que o Lecoz deixou mutado, mas... Tentar apertar pra falar... Agora tá, Kurno! Tá jogando... Let the... Let the... Ways on the Jamos! Olha lá, porque a gente não vai ao... Potscord, Kurno? É, porque o Lecoz não tem, pô! Queto! Deve o negócio! Queto, queto, queto! Foda pra carabão! Só pro tanqueiro de esquerda! Tô rodando a 60 FPS mano, sabe que é por causa da configuração do meu OBS? Tem que arrumar lá! Um cofre aberto, eu sou dois! Já foram dois, assegure o último cofre! Deu ontentinho! Deu ontentinho! Deu ontentinho! Deu ontentinho! Deu ontentinho! Tá um eco pro caramba, né? Coz! Eu sou um fone! Deu fone? Que é? Eu sou pra blindagem marcada! Eu sou pra blindagem marcada! Eu sou um fone foda que vocês tem aqui! Bugam até meu fone, mas é astro! Peraí, tá doido! Você assegurou todos os conteúdos! Contrato concluído! Sem jogar no Discord, tá vendo? Não, no Discord, tá vendo? Não, no Discord, tá vendo? Mas isso é uma merengue na compra caixa, hein? Ó o cara aqui, na minha frente aqui, ó! Comecei, ó! Pelo bem útil! Pelo bem útil! Pelo bem aqui atrás, né? Pelo bem útil! Pelo bem útil! Obrigado! Na garagem! Na garagem! Na garagem! Na garagem! Na garagem! Derrubeu as costas! As costas derrubei! Deu bem! Parece que tem outro! É todo seu! No mundo… Já viste o presente Tem corno! Meu Deus do céu! Olha! Não vê nada! Vai lá verem! Vou jogar aqui! Direta, direta! Lá primeiro eu vou, ó! arrumar aqui tá bugado na festa a carinha tá o cara o 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 cara aqui pode cair viu não vai bater todo mundo aqui mas o Djal não precisava aqui eu não tinha nem arma tem mais carro olha com você ai Djal derrubbei vou matar por você olha que dinheiro ele tinha muito dinheiro eu também tinha mano, você pegou meu dinheiro não, não eu só tava matando os caras não deu não, vou comprar os meninos aqui a batalhada perdeu no Gulag meu deus tem um se fosse não matou o Djal olha o cara chegando ai Djal o cara chegando ai um tiro, ta um tiro Djal não deu, não deu tá vizinho as costas a melhoria colou em mim ah é certo tem outro mano o que disse que era dois não mas ele disse que era dois não falei o cara chegando suas costas não falei que era dois não ah não ele disse que ele disse que eram dois não não eu não vi não eu vi só um jovem que me matou ali mas ele colou em mim cara como é possível como é possível você gosta de passar a ruidade dele com os outros vai te tomando só vai tomar no seu olho homem tu és ruim queres o que? faz um jogas bem tu é ruim homem eu matei um no Gulag tu não mataste nenhum corno com o braco é que és ruim pensa em que és bom o que passa a ruidade dele tem que contar luz olha aqui tô a skin sim é igual a EA do Djalma Djalma não corno Djalma e é tem que ter um segundo nome aí e aí e fala ver Sandro a mesa tô tô vendo aqui o negócio aqui eu vou ter que configurar sobre esse aqui ó acabou com o meu pés cara já rodava o 90 agora tá 50 e é para não é para não é para não é e quando eu não quero é a e aí e aí e não tá é o carro mais óbvio e aí pode chorar é igual a a do lado do corpo de alma e o bom que ele fala fala e tem metade das coisas lá tá com um paralelero é o cara e aí e aí e aí o melhor play que tem quando é coisa é costa junto né não é não tô os dois engraçado e da risada Vou fumar ali um cigarrinho e estou a ver isto, tá? Calma aí, pô, tá bom no jogo, tá arrumando um cigarro com o jogo correndo. Vai dar um tapa, vai dar um tapa. Então, ela não tem dinheiro para comprar todos. O D-Costa não precisa nem comprar, vamos jogar em frente. É jogar trio, é. Mas o trio já a gente está a jogar, é corno, tu pensas que és bom. Então, a jogar é duo contra quatro. Tu também és um boss e também não prestas para jogar. Tu é que pensas que és bom. Mas não jogas nada, nadinha. Eu sou bom. Eu sou bom. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É bom. É bom, mas é descascar pupinos. Já dá para trazer o César. Fica aí, não vai fumar cigarrinho não. Não vai fumar, não vai fumar. Vou buscar um burinho, peraí. Não vai fumar. Não vai fumar. Não vai fumar. Não vai fumar. é tudo agora se marcar a loja eu consigo adiantar marquinhos eu não tenho ele que é pouco mais bom eu não posso colocar a loja agora não sei de onde é então ele faz isso que ele é bom para mim aqui o é a nossa aqui também falando caiu oi ele foi ele pode ter a sala ele fizeram que se atirar no mesmo ato né é ele vai ser mesmo eu fiz quatro que eu fiquei com dois mil de dano ele fez quatro com 700 de dano então ele é assim mesmo comigo e joga comigo eu dou dano para quando eu começo a tirar tô quase matando aí ele vem dá um tirinho ele espera ele espera não não tá o lado do meu ô meu Deus eu marquei a loja e o cara tá do outro lado agora já tá lá do outro lado pelo amor de Deus meu amigo poxa só tem essa aí eu ia sair ou eu ia... esse mata tem essa mesmo vamos... tem uma controla pra quem eu tô jogando aí tem essa safada tem partido será que buga as coisas termina não não vai dar tempo vai estar andando a motinha motinha Djalma motinha 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 dá bala dá bala dá bala que eu faço aqui é o cara vai lá para logo os conteúdos foram assegurados contrato concluído pegar o carro vou sair vazado pra lá tem os carros aí que ele deu pra vocês e cada um compra uma arma pega o carro... ai tem dois carros que andam e carrega e sai mano os dois tem um do lado do outro hamburguini aqui quatro por quatro carro é uma flecha avessa o mapa em... 3 minutos oh até bora de bem-vindo haha olha o outro aí olha esse que tá dos carros agora eu tô lá eu tô no sal nem adianta que ele seguiu o 607 vire ai Djalma ropa não não não... sorry só não meijo não descia não ia falar que ia alcançar o 607 s Ok do biba para mim Fasca está no loadout já cinglou o tomar Mein querido que fugiu desse carro o senhor é mais rápido e aí eu vou lá ver o presente coisa coisa deu para mim da coisa olá o boda que bote é só bote e olha tem um presente aqui ó presentes disponíveis aí sim Zé Luiz Costa o jogo tá bugado mesmo mês que vem ligado Zé eu vou lá eu já vou colocar já cadê e depois fica doido cara cadê cadê os bonecos atualizou ainda para aguentar o Zé Costa tem que mandar um carro por meio não atualizou ainda meu jogo não tá atualizado só quando reiniciar o jogo não não é nesses bonecos faz aí escolhe a cor aí não é que ela é operador diferente não é nada não é nada vai lá treina comprei sim tamanho vai lá o boneco como é tudo a dizer é sim que ela é lá no meu só tem um só doido não é nada doido vai lá mas marca aí já foi lá em cima desse já fui clica em cima lá desse clica na roupinha só tem uma só doida não chegou ainda não atualizou ainda daqui a pouco atualiza e atualizando que é pouco para mim E aí 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 a minha velório e você comprou na minha foi presente na presente que demora lá não não e aí 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 a coisa e ela já não tá aí e é estranho que eu instalei de instalei OBS de novo tudo esse negócio aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu tô fazendo tô fazendo nada mas é antigamente pegar um pouco mais a diferença agora tá carinho para 50 60 festas não sei se era partida que tava bugado o Lula eu gosto muito de Lula que não gostas não o forno o Lula Lula no forno atenção não é o presidente eu tô falando de um animal não gosto não gosto de Lula frita não pô Lula frita não não frutos do mar você não gosta só com o único peixe frutos e aí 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 é parceiro o povo o mercado de peixe e os peixe feio mandou lá no para mim pensando os peixe estranho o único peixe que eu gosto é o e é que chama é o o que eu gosto é cação pé tá indo para 47 fps no rosto porra é essa e aí e aí você é o super nintendo que ele joga lá ó ele joga no super nintendo eu marquei marquem não é uma configuração do bs e aí Pega, Zeque, posta por aí, Zeque, posta pra em cima, meu bote. Ah? Uh! Posta sim. Olha que ali, tá cheio de gente ali? Provavelmente deve estar em cima já mano, tem cara em cima mano, consegue ir marcando aqui pra você ajudar? Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima do teto, tá em cima do teto, tudo na placa, tudo na vida, tudo na vida, tudo na vida, tudo na vida. William Medeiros curtiu a live. Dá a volta Santos, pega os dois. Boa. Foda a costa, é do Lelé. Foda o sangue lá da costa, agora, você viu isso? Fala. Vira, Lekos, vira, vira. Para que, pô, eu sou do sangue lá da costa. Fala, Lekos. Ué, buscou, hein, velho. Ô, Mosquê, tô sem colete, filho. O cara que tá com colete, tá com o cara lá. Cê ficou, cê ficou deitado, beijando a minha boca, aí fica difícil. Tô morrendo e ficando mal, ó, com meu moleque, me olhando. Sabia que os caras ia, velho. Sabia, cara, por isso que eu falei, deixa que eu rindo o cara, vai, ele me dá o cara. Não, Zé, fica assim não, que o Lekos tá... Salve, Lio. Ah, morri. Subiu, o cara me bem matou. Olha que time, gente. Olha ele, cara. É paneleiro, o Lekos. Não sei o que aconteceu, mano. Eu bugou tudo o meu OBS, mano. Tá... Meu FPS tá caindo. Olha essa, dois, dois. Tá atualizando os drivers do computador? Oi? Tá atualizando os drivers do computador? Tá, tudo atualizado, mano. Bugado essa porra. Os meus tavam caindo no cara do Driver. aribeu... Carrocha velha a outra, mola. O Driver tá atualizado, mano. Foi um. Eu morrei, eu não morrei, Canadá. Na hora eu vou ficar 건ья pepных de novo. Vôrrui dois. Um, Tito 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 Tito. Calma que eu sou a dentro do gulag, nunca perdi um Dá pra meter um forte aqui se quiser Ficar em volta e pegar o forte Cadê? Voltou todo mundo, dá pra fazer um forte ali, tá marcado Quer fazer? Bora, bora, bora Vai ele cozer contra-bote aí, você brilha Mesmo assim não sei, acho que ele vai morrer pós-bote Ele é cozer, falou mal do Zé Costa, ele matou um no gulag lá e tá com mais dano que você viu O Sandro ele buga ele mesmo, ele buga a partida, ele buga tudo Eu tô bugado e a culpa dele jogar mal é minha agora Eu tô bugado, o FTS tá lá embaixo Já foi pra 80 aqui ó, tô travando meu jogo lá Eu tô com 300 pinga Tá no teto aqui né Tá no teto aqui Descarte de bomba Siga para o corte Desargue-se Vai travado que o pneu tá aí Vá de aqui maçã, eu vou morrer Ah, eu já caí já Tô chegando, tô chegando Sozinho, tomei no cu já mano Ah, tem uns botes aqui Tô atrás da mesinha aqui Mata Olha o Zé Costa Olha o Zé Costa Mas o Zé Costa, ativa no spot aí cara aí Olha o Zé Costa, batendo no Dijão mano É eu doido Tem que desativar a bomba Desativar a bomba Desativar a bomba Detachar ela Olha o lag que eu tô mano O que é aquela troca? Nossa, tá ali Nossa, tá ali Olha o lag que tá mano Aqui, achei, achei 90 pra mim agora Olha, não pega nem a cor de chão aqui mano Tá baixando, tá baixando Tá baixando, tá Tchau Os bugou tudo no jogo mano Ele é que os peraí velho Tá tudo bugado Agora sai, agora não tô pra mim aqui É só sai daí de dentro Aqui volta Tem um botes que pegou 4 coletes ainda Joga de munição Olha o caixa de munição hein Quem tá Tem um botes que pegou 4 coletes Cê quer ver então É de novo munição Coloca Cadê a munição? Munição não? Não, pegar aí Vai Lecoso, vai O Lecoso demora demais mano Cadê? Tá aqui, tá aqui Olha lá Ele é Ele fica fazendo hora com o jogo É cara, tô falando Joga a caixa de munição Pode sair daqui Você tá com esse bot não? Dijão ainda Boa que cê xinga o Lecoso Dijão Jogo não Pode desistir né Luz Tá tudo Juntou Zé Cota e o Lecoso aqui Zé Costa e... O cara caiu lá Caiu lá Tem jovem chegando hein Olha lá Tem um testemunha Olha lá Vai em cima do nosso safado Zé Costa e Sandro de velho Joga na Blaze o rapaz Tem um Blaze Tem mais nas costas Tem mais nas costas Fala que tá chegando Tô com o Vant aqui ó Tô com o Vant aqui ó Não tá com o Vant aí Bote Tá com o Vant aí Bote Tá com o Vant aí Bote Tá com o Vant jovem Olha o cara na água é Fala pra comprar Então vamos pra surtar Oi filho Tudo bem? Tá com o Vant aí Tá com o Vant aí Tá com o Vant aí Que que é esse cara Acho que tem um inimigo aí dentro aí mano Tem um inimigo aí dentro aí mano Tem um inimigo aí dentro aí mano Ah Olá, 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 olá Mas por favor, mas por favor O Lecoz entrou no jogo Bugou meu OBS Tive que estar lá Bugou tudo minha live mano Esse cara tá longe Já Olha o Anderson Tinha matado o rapaz de longe Boa noite Anderson Beleza mano Vamos sair daqui? Vamos cabrar um Vamos lá Puxa aí já O Lecoz, o que tá acontecendo aí? Tá morrendo dos botes Tá certo Puxa aí O Lecoz é tão azarado Que ele buga tudo mano Bugar jogo Ai Vai lá na live do Boca Lá vai Pc da antigada Pc da antigada Tem CP1 quadrada aí É Vem Zé Costa 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 Bora Bora Zé Olha o lag que tá Olha o jeito que você tá aí Olha o lag que tá Ausenta 130 Você já é no PC também? Jogo 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 Sua placa é qual que é? 30 30 30 80? Eu Ah Pega uma 4070 pra uma 4090 só que é 16 mil reais A minha é 3070, o problema é que o meu processador é fraco mano Eu acho que eu configurei errado o PS Qual que é o seu? Meu é um i5 mano Tem que precisar de um processador forte pra alavancar o FPS meu mano Tô pegando pouca FPS Comprou um MD mano É bom É vou pegar um Ryzen 5800X Ele já Pega o 7 Tá aí pro moção lá na pichola aí Tá bom velho Quanto que ele tá? Ryzen 7 Onde eu vi ontem Não sei se tá hoje ainda Tava 2 e alguma coisa Porque daí meu PC vai dar 140, 150 Entra É porque eu tenho o Ryzen 7 aqui né O meu pega 180, quase 200 FPS tudo no Ultra aqui Ainda mais eu que só jogo no mínimo Oh Oh Lolo Oh Lolo Vai caindo na nossa direção aqui ó É só ficar pra cá Ah os caras tão fazendo recolando agora de 70 e pouca FPS aqui Cês querem... Cês querem ir lá? Ah eu tô com 12 lones aqui ó Eu não tenho o cara Achei Apanharam? O cara tá fazendo a barra ali Apanharam as delas Byun E esse é um telhado Esse é um ladrão Fica aí Zé Fica dormindo aí Onde cê tá aí ó Ê Dowa récuar aí lá ó Apanharam Apanharam as delas Todas Agora que cê lembrou de mascarほ Vai Fala, bota. Você não vai comer? Fala, bota. Fala, bota. Você não vai comer? Você não vai comer, bota. Fala, bota. Vai gastar tudo. Ele vai gastar tudo. Ele fica vivo nem na primeira assista. Ele tá atrás de massa. Comprei outro Vant, vou comprar um ataque aqui. Tô com Vant em ataque. Isso que eu quero, Zé. Vant aqui, a mochila tá cheia. Cheia de terem mochilas. Tô com vant. Olha aí, caixa de munição. Correi com vant. Precaixa de munição. Leva ela, não tô... Já mochilão médio aqui, alguém tem? Alguém tá sem, quer dizer? Tem tudo. Cadê ele? Olha ele, tá indo pra onde? Vai com vant aí, caralho. Não tem ninguém aqui em vant. Já não dá pra comprar vant, corno. Já não dá pra comprar vant, corno. Já compraram vant, corno. É com o sol, não é só. Aqui perto não tem ninguém, não. É com o sol, não é só. É com o sol. É com o sol, não é só essa porra, né? Já. Aleuza Costa por não dar tiro no inimigo. Fala do corno. Ah, aqui um coste-coff. Quero fazer logo um coste-coff. Eu não, quero ficar campeando. Coste-coff ou o que é coste-coff? É com o seu? É coste-coff. Todo mundo tá com o sol, o Djalmo tá com o 4. Agora olha pra cá. Olha como se você está, faz do dinheiro pra mim e você está aqui para cá. Dá o dinheiro pra mim e você está lá pra cá. Dá o dinheiro também e você está aqui para cá. Quer ele? Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro aí. Você que manda ai pô, pode puxar ai mano Posso que manda ai pô, pode puxar ai mano Posso que ela exista ao meio da... Pensa! Atira no inimigo! Eu vou configurar direito o OBS Arca fechada lá, me dá de cima A gente já tá nos cliques Mas tá bom, que importante que eu dar Baixa o que pode instalar O importante vai se divertir Você tem FPS é? Sou PC? Não entendi Djalma Você é 60 FPS? Não, tá dando 76 agora aqui em cima 84, fica variando 77 Leco, se você matar mais 3, a Lucy manda 50 estrelinhas pra mim, viu? Vê se mata mais 3 Vai, vai, vai embora, sai de perto de mim aqui Puxa então pera aí, uns caras vão até aqui, vão murchar os caras Vê o Leco, aqui ó Cara aqui na frente, bora lá Ó, jogaram ataque, jogaram ataque Cara, qual assim na frente? Quer pegar alguns caras? É os da frente que jogou ataque Não foi esse, tá conseguindo Ele tá aqui no contrato É, tá aí mesmo ali É, tá aí mesmo ali Acho que tem FPS daí que jogou esse ataque Ó Zecosmo, manda 1.000 estrelinhas Porra Chorão Acabou Chegando não, vou lá nele Deixa pro Leco Deixa pro Lecosmo Cadê? 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 E aí Leco, só frente, só frente, só frente Só frente, só frente, só frente, ó O Leco, não atira não, já Só deixa ele zoado aqui, cadê? Entrou na água, entrou na água Entrou na água, ele tá na água Ah, não pode deixar só Ah, não pode deixar só Ele vai... Matar Agora ele não mata mais, já é Tá o Felipe, beleza Felipe? Boa noite Felipe, obrigado pelo like Felipe O que é o Felipe? Tem outros onde? Não, acho que agora não precisa Ô Djalma, dá pra dar gate nos caras aqui de cima aqui, ó Lembra que os caras fizeram um negócio aqui? Ah é mesmo, aqui ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O gás é vinha Aqui, aqui, eu achei um cara aqui no fundo aqui, ó Aquele aqui, ó Safado ali, ó Eu ganho Felipe Silva curtiu a live Olha o Felipe, virou, Felipe Porque o tipo compartilhar, Felipe Onde é a costa? Vai, tem o clube com o leucozo O leucozo, não bota a ferramaná-ta-se cara não Atenção, tem gente do clube de fora da tela segura Veio placa? Onde é a costa? Vai com o leucozo, vai com o leucozo, vai com o leucozo Vai com o leucozo, vai com o sandra aqui Vai ficar no gás aqui, ó Consegui virar com outros caras? Tá tirando então Foi Tô usando o ataque de binóculo aqui, não tô vendo ninguém, não. Era pra atar os caras, né? Já vazaram? Não sei não. Olha, Kuzo. O cara sumiu, né? É morrer pro cara lá em Sucin. É, bota. Tá matando, né? Os caras saiam fora, Sandro. Os caras não... Olha aí, Sandro. Olha aí, Sandro. Até o lado direito, Sandro. Cadê? Não, o negócio é o meu, cara. Cadê? Pinga, pinga, pinga. Pensa bem, cadê você? Dá um ping assim. Eu não vi, só vi no minimal. Olha aqui. Eita, Zé Costa. Esse cara, ele te bananar, hein? Carguei no corpo, respondi. Djalma matou o cara ainda, Zé Costa. Roubou isso aqui, o Djalma. O cara passou no lado do Zé Costa, ele ficou parado. É, tu falando pra ele, o cara aí não fala, não tá? Esse bote aí, mano. Mas eu não... Oh, botei no vivo. Tem essas Zé Costa. É, perdido. Você tem que mutar o Zé Costa, pra ele não atrapalhar o cara. Ai, que aqui, ó, aqui, ô Djalma. Bala, 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 bala. Dá pra você dar... Dá... Dá gate nisso, elec... Ai... Não é queima da elec... Você queima da equipe, não é queima da equipe. Não é queima da... Desarregado, já. Desarregado. Ah, não deu pra levantar. O boneco, bota pra levantar, não pode levantar. Tá. Tá, tá um gateão rushando já, Zé. Socorre, Zé. Dá pra pegar com esse cara aí, tô na vantagem. Socorre, socorre. Acho que eu tô morto, então. Começou a levar tiro, solta essa fumaça na sua frente, eu vou entender dela. Tô dando bala, tô dando bala nesse cara. Vai queimando aí, vai queimando aí. Sabia que os caras estavam vivendo aqui, ó. Vai, Zé, vem, Zé. Tô vendo, tô vendo a água, legal, tô vendo a água. Chucar pra cama do Lekuzo, o que que tá fazendo? Tá morto já, mano. Vinga. Ah, não dá pra ir na compra mais ali, né? Não dá, não dá, não. Pode ficar tranquilo, o tempo é essa, não. Ah, acho que os dois gatos aqui... Sabia que os caras estavam meio falando que os caras estavam vindo aí, mano. Porno. Eu creio que aquele cara estava perdido ali. Bois de merda. Mas ele é... Lekuzo. Pistolinha, com pistolinhas, bois de merda. A pistola não dá pra ter com a pistola ali, não. A pistola é mais forte que a Fenex. Ali, Lekuzo, ali, Lekuzo. E se... Sai daí, vai deitar. Porra, mas esse cara tirou de mim, Lekuzo. Aqui, ó, aqui embaixo. Quase não falhou um tiro, só. Carrega, Lekuzo. 14 balas só. Preciso de médio calibre. Tá aqui, Lekuzo. Tá aqui, Lekuzo. Tá aqui, Lekuzo. Sai, Lekuzo. Tá vindo à esquerda. Marca à esquerda, Lekuzo. Tá aqui. Tô sem barra, Tô sem barra. Tô aqui, pede então, homem. Tô aqui, ó. Joga pro céu. Vão que vai, então. Vão que vai, que os quatro tão vindo, hein. Tá aqui, tá aqui a loja ali. Alicô, outro lado, porra. Eu sei, mas tem que desviar os caras, que os caras tão subindo, hein, pô. Ele tem que vir pra cá, pra depois ir pra lá. Tô... Tô aqui, ó. Tá tudo, mamado. Eu drogo a loja, mas é que vocês não vêm, né? É que vocês não vêm. É, quer tentar subir lá, Lekuzo, pra lá? Nem olha, Lekuzo, nem olha que os caras, os caras vão... Não vai, não vai, não vai, não vai, vai pra ser, o gás tá no dano, o gás tá no dano. Eu vi um cara, eu passei de morte em casa, tá na minha frente, a hora que eu fui voltar e pulou e pq desistiu. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tem loja pra trás não, Zé. Só tem lá em... Em... É lá que é na frente, lá. Luiz Claudio custou a lá. Luiz Claudio. Complexo lá do alemão. Complexo. Terra lá do... Claudio Brabo. Ó o cara ali, Lekuzo, o cara lá sofreu, Lekuzo, sofreu, sofreu na ponte. Só os costas, Sandro, na ponte. Costas na ponte, Sandro. Dois. Vai avançando, Lekuzo. Vou pegar a visão. Ó a na costa, Lekuzo. Ei. Mira, Lekuzo. Depende de mim. O que é isso, hein? Parabéns, Lekuzo. Você quis ver o que faz? Meu Deus, mano, não dá nada. Derrubei um cara aqui, né? Ô, olha isso. O que é isso? Tem que ter, né? Tem que ter. Pode causar a fumacé, amor? Não vai precisar agora, não. O cara não tá lá, tá bom. O cara só derrubei o cara dele na água ali ainda, né? Vou pegar o rapel, vou ali comprar o seu. Lekuzo, a NPS5 ali é boa, mas só no hipfire você tava ali, não dá pra pegar o cara não. O cara lá no fundo ali, ó, Sandro. Carrega? Ó, pulou, pulou. Esse aí tá ali pra lá também, viu? Fica esperto. Ó, o cara do seu lado aí, o do seu lado aí. O que é que pariu, mano? Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Tá legal. Boa, boa. Faz a fechar. Por cima aí mesmo. Por cima aí mesmo. Mas olha lá, a caixa ali não tá, a caixa. Não, conseguiu comprar ele. Tá, saiu pra loja aí? Ah, não vi, cara. Não escutei, mano. Não escuta nada, caralho. Agora você tirou a mira ali, o cara pulou. Não vi não, mano. O cara não cai, mano. Acho que é por causa que eu tava com o cara lá. Tá, ó, eu vou divulgar, né? Depois esse corno não matou ninguém também, esse bote. Não conseguiu nem pra mim ganhar mais estrelinhas, mano. Pra completar, você comprou o Zé Costa? Que merda, mano. Ó, ele ficou lookando, ó. 10,6 anos, os caras vindo, ele lookando. Ah, mal, tinha que comprar o Zé Costa, que ele tava morto mais tempo. Se eu não compro ele, aguenta ele chorar. Edgar Pereira curtiu a live. Valeu, jogador, pelo like, jogador. Comprou o melhor, com ele. Ah, para, né? Para, né? Já falei pra você, hein? Que cigano você foi, cara. Novo jogador, beleza, mano? Lecoza, hein? Pegar as 50 estrelinhas, ó, Lúcio. Tá doido, mano? Perdi minhas 50 estrelinhas por causa dos Lecoza, hein, mano? Eu derrubei os caras da ponte lá. Eu compro o cara pro cara ficar parado. Ih, meu Deus. Tá aqui parado, tá aqui parado. Ah, mas o Lecoza tá por não se movimentar. Aí! Aí, tá bom. Fica mirado, fica mirado. Ah, que mirado isso, meu Deus. Ah, não acabou o bala. Ah! Que você quis correr, Zé? Porque é mirado. Tá, acabou o bala, velho. Falei bem, bicho. Fica mirado. Ó, o cara matou um cara também. Nossa, meu Deus. Só cantar os esclavos, então. Para me dar, Zé Cota, me dar, dele, passa pro pão, pra todo mundo. Deus é mais. Ô, tá, bota. Ô, 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 olha lá. Tu és um bota, hein. Mais um bota. Olha lá, é bota. Tu és o pior bota que pode haver. Não dá mais uma luz, que se eu não matar a Mike 5, eu vou sair fora, por favor. Aí, Zé, tá culpando você agora, Zé? É, tem que dar risada, né, Lúcio? Você da hora riu, né? O William Pacheco curtiu a live. Aí, falou em bota, pareceu mais um. Ah, o William Pacheco. O Pacheco tá aí, outro corno, olha. Olha o papagaio, olha o papagaio, tá aí também, olha o papagaio. É, o verdadeiro, cara. Valeu, valeu, Pacheco. É bom rir, Lúcio. Cadu barato? Ah, o Lecosmo, meu Deus, cara. Ficou com depressão, saiu da partida, cara. O Zé Costa, o Zé Costa, ele entra no psicológico do Lecosmo, cara. Cadê o Lecosmo, cadê o bote? Cadê ele? O Zé, o Lecosmo não aguenta a pressão, cadê ele? Adicionado de Jaume como amigo, mano. É uma gente boa. E cadê o bote? Ficou offline? Ficou offline? Ficou offline? Ficou ornei, mano. Não tô vendo o bote aqui, não. Ah, ele aqui. Ele não aguenta pressão. Aí, o Djalmo saiu também? Cadê o Djalmo, Lecosmo? O Zé Costa falou, o Djalmo falou que caiu a energia dele lá, mas não sei não. Acho que ele abandonou mesmo o Zé Costa também. Cadê? Vou chamar outro cara aí. Cadê o Pacheco? O Pacheco não tá online? Esse bote aí, mano. O Zé Costa falou que caiu a energia lá, vai. O Zé Costa caiu a energia, ele caiu a força. Bora, Pacheco. Bora! O Gasparzinho tá jogando com o jogador cara. Não, eu chamava um deles pra jogar, mas o Zé tá em dupla lá. Vem aqui, Pacheco. Bora! Vem aqui, Pacheco, jogar com o Zé Costa. Seu Mozelano, Mozelano. Tá lá, o Mozelano tá jogando. O que você falou, Lecosmo? Se na próxima três partidos matar cinco, você vai abandonar? Ah, eu tô fora. Ah, eu vou abandonar. Da hora, Pacheco. Pra rir, cara aí. É isso aí, quase. Culpando isso aí, Mozelano. Tem que abrir esse negócio. Não fala como é que abre esses golpes no finalizador aqui, mano. Tá diado, mas não fala como que abre. Ah, não sei não se eu faço papo aqui com o Zé Costa aí, bicho. Ele passa a ruidade dele pro cara. Vou dar o Guilherme. Só não fala, tem que cuidar de falar palavrão, ok? Ah lá, Lecosmo. Cara, eu tô morto. Se fizer quatro quilos agora, a Lúcia manda as estrelas lá, viu? Tá do que o Zinho. A Lúcia tá com... Tá querendo... Meia saudade, trelo pro seu Eduardo. Nossa, tá bugado. Não consigo desmontar o Zé Costa. Espera começar a partir de... Não, deixa eu montar. Tá pelo... Não ganho nada. Ô, Guilherme, ganhei a roupinha do Optic do Zé Costa, mas não tá apareceu aqui ainda, porque ele mandou como presente. Acho que tem que reiniciar o jogo. Não consigo desmontar ele. Meu BS bugou, tive que desinstalar o BS, instalar de novo e arrumar as coisas lá. Fudeu até com o FPS do jogo, mano. Agora tá... Porque eu já vou dar 60 FPS. Agora é 60 FPS mesmo. Depois eu vou ver a configuração. Não consigo desmontar ele. Depois eu vejo na partida. Na hora do jogo, dá pra desmutar. Até aí não tá falando também. Aí tá incisendo. Minha média é 7, compadre. Vai jogar tudo pior que ele, pô. Rapaz do céu, bicho. Minha média é 7. Vai, bicho. Sem palavrão, hein. Cara, tem que sair de pé, desse aí, dois. Você tá doido. Leco, Leco, tá zoando aí, irmão. A joga igual, Leco. Você não mata cinco pra abandonar. Que é só ver esse bote aí. Matar quatro, cinquenta estrelinha. Eu entrei lá, chamei. E agora ele tem o Jaguilherme também. Ih, pra acabar com o Kiki do Goiás. Eu sou bom, Feio. Eu sou bom, mas não é de manilho ainda não. Tem que piorar bastante o seu nível. Ele foi numa cigana. E ele acredita, viu? É zoeira não, viu? É, tô ligado. Ele acredita que Play 4 é melhor que a minha 3080. Refrechão, mano. Melhor não, mas pelo menos cai menos, né? Mas não é... Agora tá caindo mais no PC não, Feio. O jogo tá mais otimizado no videogame da coisa. É. Principalmente os de antiga geração. Agora não tá caindo no PC não. Pode ser um Series X. Eu vou vender meu carro, vou comprar uma 40, 90. Eu quero ver. Vou fazer live. Eu quero ver o Dito vai cair. Mais um bot, Zé. Ei, mas não é live. É o jogo, cara. O jogo tá bugado, cara. E a live tá bugado, cara. Se você ver a live lá no Niner, lá no Tony Boy, de vez com o W.O. na live, cara. Fiz eletrônico, pô. O Zé Costa tá falando? Não tô escutando ele, não. Não, ainda não. Foi fumaça gástica. Eu fiz o Zé Costa no carro, mas mutou ele. É verdade mesmo, tá chico. Dá muito pra todos. Agora não tá caindo, mas não. O jogo bugou. Móquia, móquia. O tipo de instalar o B.A. instalei de novo. Tem que formatar, pô. Formatar do zero. Não, mas o Shani fez negócio, ele praticamente me formatou. Tem que formatar, não. Formatar de falar do zero, pô. Morri. Nossa, tem um fone muito ruim aqui, mano. O Zé Costa. Tô escutando nada. Ah, tá velado alguém. Ah, o Zé Costa matou um. Ah, tem dois. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Tem dois lá, os caras não é bom não. Mas eu não tinha arma pra atirar nos caras, mano. Tava de Zé Costa. Tava de sniper pistola, viu? Eu tava de sniper pistola. O cara, me mate não. E falou? Falou pro Zé Costa, me mate não. Volta aqui, Beto. Já foi. O Zé Costa tá com quantas kills? Com duas? É. Pois, Box. Cadê o negócio? Você acerta no peito do cara, que não mata o cara, mano. Contato. Tchau, amigão. Tchau, amigão. Agora o polelo quer chamar, agora eu vou esperar. É capaz que você joga. Ele entrou agora, que é bot lá também? É. Será que você vai? Aqui é só que eu tomo um multiplayer lá, um pano sniper lá. Agora tem. É o pano sniper? Pode, né? Ah, que ela seguiram lá. É assim que é a melhor que tá tendo. É. Pignal. Tem arma aqui, ó. Essa é a missa marcada. Ah, vou pegar essa arma aqui também. Não vou pegar não, porque eu não gosto dela. Vou pegar uma arma aqui, né? Vou amarrar o que eu leco. Vou levar essa signa aqui. Tem munição de sniper aí, leco? o coletão aqui ó traz aí eu tô longe pega senão vai subir pega senão soma dá para comprar uma arma aí e bora lecoso bora pacheco bora jogar pacheco Guilherme vai jogar isso aqui vai jogar com o seu amigo dele é fácil divertir pô não é pra errada não é costa com blusk uma alma foi para o céu Dogue Araújo curtiu a live salve Doug valeu Doug pelo like Doug Obrigado hein e a Zé Costa e botei na coronhada hahaha não tem uma coronhada e não você pegou o colete agora droga né para que que é as colete tu não mata ninguém aí meu coço é lá o Zé não tem dinheiro aí pediu o dinheiro ah doi colete aqui ó Diego colela curtiu a live o colela daqui a pouco eu libero o colela o Guilherme aí para você vocês viram o inimigo aqui para quê não não vi ninguém Zé dá o dinheiro aí Zé Zé dá o dinheiro aí para mim Zé dá para comprar uma arma para tomar uma arma para mim tu tá jantando o dinheiro esse lugar aqui é ruim mas não tem ninguém e vamo ali vamo ali no estacionamento e ver se tem tem negócio de ó como é que faz stronghold aqui na esquerda né oi santo ó E aí E aí Não é que você não precisa não é tudo bom gente não precisa coletão não é coletão acho depois Por aí eu E aí 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 tá aí o negócio não né não tá aberto cuidado está aberta é o cara que saiu direito e para cima e aonde que tem uma bota bandeirinha aqui vou lá lá não é bom aí não é coisa lá não vai encontrar ninguém que eu falo os caras vão montar a arapuca lá filho vão fazer aquele negócio lá estão com vant e vant e negócio lá pô chegar muito perto o vant já vai pegar o seu exame de cima já a que foi uma coletante e olha o g1 vai chegar lá tem que ter um ataque e eu tenho ataque de mortero certeza já que ele olha praticamente o centro da cê foi eles estão ali também. Vocês fizeram o Stronghold, eles estão com o Vant já. Ah! Bugou o jogo meu! Olha lá, não consigo... Ah! Peguei o coletão, não equipou meu boneco, mano. O jogo tá bugado hoje, mano. Foi pro meu inventário, eu depois... Tá, tu tá aqui com três. Não, agora sim, então. Mas quando você tá sem coletão, você pega, ele já equipa no seu boneco, né? O meu veio pro inventário, eu tive que equipar ele. E o cara em cima da... Tá falando, mano. Ele tá com o Vant lá. Fez o negócio, porque você acha que ele vai decidir lá se tá na safe lá. Joga o jogo, o ataque no dia. Quebrei o colete. Tô lido com o Snipe. Nosso ataque de mordeiro tá a caminho. Tivei um lá, mano. Tivei um dos dois lados, eu tenho um doак. Tivei um dos dois lados. Tivei um고ai. Tivei um dos dois lados... Tivei um dois lados. Tivei um dois lados. e levantar ele aqui estão em cima da coisa e para aqui eu fugi para aqui para este lado e aí 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 antigo aéreo três e aí e aí e aí e aí e aí a qual a gente vai conseguir chegar perto do prédio e quantas que são gramas, dois, gente, quando tem placa mas vou ter que puxar, senão vai matar o Tá aí em cima. Tá na porta aí. Zé, não fica do meu lado não, Zé, senão o cara... Vou cair pro bot. É bot essa porra aí, mano. Os caras são ruins. Não, os caras são ruins. Não, tá aí, pô. Tá dando um quartinho, cê não viu dando um quartinho? Jogo ataque, jogo ataque, jogo ataque. Tá aqui, tá aqui? Eu sei, eu sei, mas jogo ataque. Deu tamanho. Ah, derrubou eu aqui embaixo, que grande. Vem aqui, ó. O Lecoso vai ficar aí, tem que ar, né? Olha, pera aqui, velho. Não tá atirando aí, porra? Eu tô sem plate, mano. Vamos passar. Preciso de munição debaixo de calismo. Cache munição aqui, ó. Liberando munição aqui. A alimentação. Eu vou... Abra lá que eu jogo granada lá, grana. Tô com duas sem teca. Ó, inimigo é descendo na água. Tá caindo aqui. Tá caindo aqui, mano. Rasguei o cara ali, mano. Ele é gostado lá atrás, que é agora. Ah, mano. Desce, desce, desce. Eu roubei um aqui, mano. Sem placa, não podia empessar, não dá. Cara se ergueu, cara se ergueu, mano. Aqui, ó. Flaca aí, ó. Ó, o cara aqui, ó, galera. Aqui, ó. Ah, passou por... Ah, não acredito que o cara passou. Foda. Passou pelo... Passou pelo depois do inimigo, mano. Acredito, mano. Ah, é top, né, o Felipe? Passou pelo depois do inimigo, mano. Gira daí, grana. Tem dinheiro na minha mão, não é coisa. É, gira daí, mano. Compra um lá, mano. Arta porra, eu compro. Tem dinheiro na minha mão, não é culpa de dinheiro. Se não quiser jogar... Ele desceu, velho, mano. Eu só dou uma cara ali, cara. Tinha como, lecoz. Tinha que subir todo mundo. Ficou subindo de um em. Tem que ruxar todo mundo. Ficou muito pra trás. Tem dois caras lá. Eu tô falando. Você ficou lá, mano. Lá do lado morro lá, mano. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Você não viu que eu subi lá e dois sim? Não, eu sei, então. Mas depois, pô. Depois que eu já tinha perdido. Conta lá. Depois que não é pra fazer coisa, não quer? É, a cara demora demais pra chegar ali, né? Chegamos nós dois ali, ficamos ali. O dia empreguei. Ele tem um colete, perdemos tudo ali, mano. É uma porcaria de suco do cara indo lá tomando. Filha de Deus. Peguei mais pra cá? Erroa. Pedro, vai pra mim. Vem lá aqui, ó. Vem pra cá, que é. Ele não tem visão. Cara, não vai sair daquele lugar, não. Não vai, eu saio, então. Por isso que eu tô falando. Vamos atar aquele cara lá. Perdi o meu loadout. Tem um loadout aqui, mano. Vamos pegar a caixa aqui, ó. Tem caixa aqui, ó. A frente aqui, ó. Olha ali, cuidado, cuidado, atrás de ti. Atrás de ti, Guilherme. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá. Ele tá rushando sem arma, mano. E o cara tudo rushando. Ah, louco, esse cara ruim mata ele. Algum lado, Lecos? Tá. Alguém do lado. Filha, então. Filha, então. Ah, dá. Alguém do lado, Lecos? Foda, mano. Tá morrendo pra caramba. Vamos lá. Pode ser. Tem que... Pode mandar. 50 estrelinhas, Lúcio. Matei meu sim. Já não vou quitar. Merda, mano. Sim, arma. Caraca. Valeu, Lucivani, pelas 50 estrelinhas. Obrigado, Lucivani. Deus abençoe. Obrigado, Lucivani. Boa. Obrigado, eu. Obrigado, obrigado, Lucivani. Você fez mais obrigação. Jogou cinco partidas agora que matou cinco. Lucivani Pereira Oliveira enviou 50 estrelas. Fica, viu? Duas partidas. Ótimo, sabe aí? Os caras são ruins. Ruin que dói, mas sem arma não tava pistola. Tem como. Valeu, Lucivani, pelas 45 estrelinhas. Obrigado, eu já tô mandando, viu? Tá pago, tá pago, Lucivani. Obrigado. Pois é, já manda mais 500 já pra completar a festa. Valeu, Lucivani, pelas estrelinhas. Falei que era melhor você pagar logo o cara que era melhor, né? Cinco quilos pra propria, não, né, Vian? Quatro quilos. O cara acha que cinco quilos é muito, né? Ele tá zoando, cara. É possível ele falar sério? Se ele estiver falando sério, é rolando o seu. Não, não tem nada aqui, mano. Vindo o mundo. Ó, ela que tá brincando com a minha cara. Cinco quilos pra propria. Igual eu. Eu que sou acostumado a matar dez, nove. Minha média é sete. Cadê o pro, né, Lucivani? Sei que pro que ele tá falando. Ela tá falando o Ninetony Boy, né? Minha média é sete, por partida. Olha, o Zé Costa, quando ele mata três, ele tem que erguer a mão pro céu e agradecer a chuva, os poderes de Deus, o martelo de Thor, o poder de Deus. Você viu? É... Não, meirei ali. O que não vai ter loot aí, mano? Nessas casinhas. Só pra esquerda só pode ter. Aí, aí, eu não sei. Aí, é tudo aberto. Tá verdade, o seu, Sam. Zé Costa, se chegar um dia, matar dez bonecos, eu mando... Eu mando meu carro pra você ir pelo... Eu rito. Ó, Zé Costa. Ó, Zé Costa. Eu treinava todo dia, Zé Costa. Não mata dez, não. Talvez na empada. Talvez na empada, meu cara tá aqui, ó. Marca aqui. Ficou com o seu no topo. Chego desse. Giva, 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 giva. Vai tubi, vai tubi, vai tubi, vai tubi, vai tubi, cara. Ah, quase peguei. Quase, quase, quase. Os quatro tá andando em uma andar, né? Tá errado, mas eu me derrubou pro canhão. Média de sete, hein, Lúcia? Nós jogava com bacolela, Guilherme? Não, o J4C mais um. É... Não, tipo, demorou. Porque se tiver aí, se tiver os 22 Ultra, o Z4D. Se tiver lá. Cadê o Pacheco Bot? Não tá online ainda? Pacheco não tá online. Pode jogar uma vez por semana, assim. Lucas Guilherme curtiu a live. Salve, menino. Eu tava com os caras aqui, menino. Não tem como jogar aí, não. Pacheco aqui com o Lecoso aqui, pô. Lucas Guilherme. Zé, bote. Zé. Vou jogar lá. Tá, Lecoso. Você matar mais que cinco na próxima partida, o menino manda 99 estrelas. É, tem que ser jogando normal. Não vou deixar, não. Aí, Lecoso. Desafiou você, hein? Mais de cinco, viu? Mas é, o operador até agora não apareceu aqui. Vou ter que reiniciar o jogo, né? Manda sem, ô animal. Iniciar essa bodega aqui, né? Eu falei pra você, Grame. Ele comprou roupinho do Optic Game pra mim? É, boa agora. Vai mandar nenhuma então, Alúcio. Tem que ir na Battle.net pra ativar lá? Deixa eu ver. E você tá dizendo que eu tenho? Iniciar o jogo mesmo pra desbugar. O Lecoso é igual ao Colela, galera. Ele fica bem TikTok inteiro. Ele é igual ele com essas musiquinhas aí, ó. Nossa, que protetor. Eu nem tenho TikTok instalado no meu celular. Pedrinha de ouro, né, cara? Não tem não, pô. Tem TikTok não. Não tem TikTok não. O Lecoso é igual ao meu celular. O Zé menino é o nome dele. Zélekoso. Eu vou te matar acerte, cara. Eu vou dar dois tiros, três tiros no cara. Arquivo quebrou o colete pra lá. Vai, marmo. Não, deixa eu dar uma facilita pra ele não, mata. Pra matar, não. Pode matar. Olha o cara com a roupinha igual do Zé lá, mano. É, mais pra frente. É, eu até estranhei, eu vi. Falei, não, mas não tá aparecendo o nome do Zé. Fui jogar sério agora. Ó o Zé Costa. Nasguei ele já. Ninguém soltou. Tem um em cima. Já tem aí, nasceu direita aqui. Eu tô estunado. Eu tô estunado. Como sempre, mas eu tava sozinho. Tinha um lá em cima da coisa que deu bolso. Eu tava sozinho. Foi de cima. Tinha um na janela em cima. Vai pedir reembolso, menino? Tá bom, pô. Eu achei que... Eu pensei que os caras tava distantes daquele carinha. Quebrei o colete e dei um cheque. Bença! Foi pro caramba! Olha isso, velho! Bença! 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 Bença é o Bença. É igual a esse sensei. É nada, pô! Bença fique, né? Ah, é. Ah, você acha que é Bença de verdade? Os caras quer pra ser bença. Tem que ter cara dele de quatro, cinco pra cima, cara. Os caras tudo em PC bom. Você nem vai ver a morte chegar. Só frente aí, só frente aí. Peguei um, peguei um. Outro na frente, sem colete. Peguei. Como é que tá ele? Matou alguém, mais, mais alguém? Nossa! Só... Você não cair não, velho. Cai foi um negócio aí não, mano. Eu vou lá encontrar. Ah, vamos lá. Você que tava caindo aí, né? Não. Depois matou um cara ali. Você que tinha matado todos ali. Tinha quatro cara aí, velho, né? Pô! Ele tá no Gulag, né? Amei, velho! É um gatinho do caramba! Tem que custar um Gulag? Não. É porque estranho, velho. Tá bom ter a cara aí em cima, já, mano. Tem cara no contrato, já? Tem, não. Todo monte pra caramba. Olha aqui a nossa porra aí dessas cavernas aí, esses contratos aí. Vai ter um monte de cara aqui, todo mundo. Cara, já tá armado até o tempo. E esse negócio é tudo embaixo, né? Olha. Tem que cair antes pra tentar pegar a arma de inimigo. Ah! Olha o cara do Zé Costa ali dentro ali, ó. Tem uma cavernilha. Tem uma cavernilha pra um cabrão aqui nas costas. Porra. É o nome do Valentim. Olha o nome do Zé. Carregaram o Lecoso no Gulag ainda mesmo, é beso, cara. Morre. Não é nada, o cara pegou minhas duas aqui. Ah, tá aqui, grana. Minhas costas tirando. E na frente, cara. Ei, como é que esse gajo mata com a granada, pá? Impressionante. O que é essa leca de fora? Não é mal, jo. Caralho não é bom não, você vier, você pega ele pra cima. Quebrei o play. Na... Na ponte. Tô indo, sangue. Falei o pé. Pô, 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 pô. Puxaram, pô, pô. Qual são? Três, cara. Tá marcando eu aqui, mano. Essa demora só ele aqui, essa demora aqui. Ah, não tem como, mano. Porra de negócio de marcado, pô. Ele não tem como desistir, ó. Os caras não é bons, não. Os caras são ruins pra caralho, mano. Não é. Mas... Tinha dado pistola. Se eu tivesse com arma eu já tinha derrubado aí, pelo menos uns dois deles, né? Pelo menos uns dois deles, mano. Ai, pô, eu fiz o contrato. Impressionante, né? O cara quanto mais ruim ele é. Ai, ai. O cara quanto mais ruim ele é. O cara quanto mais ruim ele, mas não é coisa. O cara quanto mais ruim é, mas ele anda junto, né, Grêmio? Já repara, já? É. É bom enfrentar a cara bom, porque eles puxam um contra o quarteto, a gente tá junto, não mata eles. Acabasse que eu vou reiniciar meu jogo, Zé. Alê, os babacas! Esse carrinho, quando era criança, tinha caindo isso aí, comprando a moto vizinho. Tá febrado. Vai ver se tem dinheiro aí nas bandeirinhas atrás, virando a direita aí, ó. Não, na direita, direita, se tá reto, olha pra ter isso aí, ó. Os galpões, as bandeirinhas, deve tá lá na frente, tá no final lá. Tem que comprar aí já, ó, se tiver lá, estourou o norte. Pra esquerda aí, se o esquerdo não tá na esquerda. Aí ó, aí ó. Já deu o cofre já? Já deu o negócio? Já, boa. Tem vantagem. Nossa, caralho. Tentar pegar o carro e... Tá ruxa, o cara tá tentando fazer a mesma coisa que você, né? Se você ficar aí dentro você... Ah, não. Pega o carro e vaza. Não. Pega o carro e vaza. Se não passar aí, você vai morrer se passa. Não vai. Não vai lá, vai. Você vai morrer se passa um problema. Não vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. O que lugar tem mano, que pouco é esse mano Quando os caras estão jogando eu não vejo isso ai não Onde os pro player joga não tem assim né, ai clamor Como é que você escapou de uma ali viu É, bugou a clamor Tentar caindo em algum prédio, ver se tem alguma coisa E ai com ele ali com Nossa senhora, um quarteto ai mano Tô tomando já Dá pra vir a onda Eu vou invar daqui ainda ai mano, não sei se Vou vir aqui Quanto cara Oh meu deus do céu mano, vão dar uma arma Vou colei coisa aqui Tem um cara aqui dentro Daqui Sandra, daqui Sandra Tá aqui a arma Tô longe do céu Ela desceu já Derrubei um ali na frente Derrubei um ali na frente Derrubei um, tá rilhando, tá rilhando Eu derrubei um aqui também mano Tem gás perto de você Zona segura realocada Vou deixar aquele do copo e rabo Tô cercado Tem vantilha, tem vantilha, tem vantilha no corpo da coisa Que vantilha, tem vantilha, pega só a tegra Tem como não, pô, tô cercado todos os lados Ah, mano, se for pra jogar no chat No bate-papo, não dá, os caras escutam tudo Olha o cuzão Os caras escutam tudo Os caras sabem onde eu tava, tudo Muita desvantagem, pô Gente, eu já tinha feito Na Twitch Agora eu quero que, em geral, se acompanhe Esse cara, mano Gente, eu já tinha feito algumas Agora eu quero que, em geral, se acompanhe É dois Era um em cima e embaixo Meu Deus, meu Deus, amado Olha só pra nada É porque cê fala Cê fala Cê fala Ah, o cara tá em cima aqui O cara sabe Ah, puto, o cara me viu aqui Tem como Depois cê tem É ali, é o nome dele A esquerda é sua ali, cê fala Esquerda, Zé, sua esquerda E aí, eu já tenho Filha da mãe Filha da mãe Camper de merda E amigo da bala Amigo de mim Camper de merda Camper de merda Camper de merda Camper de merda Atualizações Até me já Enquanto o clique Peraí, já um segundo Ah, aí que bug, mano É esse Pronto, quer ver que bugou Meu jogo Vou ter que desinstalar Instalar tudo, mano Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Não vou procurar o meu jogo, mano. Procurar vídeo no YouTube aqui, mano. É porque eu estou procurando o Google, né, mano? Ah, YouTube. O Google agora, o meu jogo não está atualizando, né? Nessa senhora, né? Estou com azar mesmo, não é? É dediciar Está foda fazer live hoje, não Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como solucionar o erro de atualização dos jogos da Blizzard Comigo aconteceu no Warzone, eu abria o Warzone e exibia uma mensagem dizendo que existia uma atualização pendente E eu reiniciava o launcher e mesmo assim o jogo não atualizava Se esse erro estiver acontecendo com você com outro jogo, sendo da Blizzard, não se preocupe, o procedimento é o mesmo Vocês vão estar copiando esse comando, estarei deixando o mesmo na descrição do vídeo Vão estar colando aqui no menu desse A Abrindo essa pasta E vão estar excluindo essa pasta aqui, a Blizzard Entertainment Após excluir essa pasta, vocês vão estar esvaziando Olá pessoal, neste vídeo a gente vai ver como resolver esse probleminha aqui Que aparece ao tentar atualizar ou verificar os arquivos de algum jogo da Battle.net Nesse caso aqui, eu estou tentando resolver o problema no Call of Duty Warzone Eu encontrei uma solução que não precisa desinstalar e nem reinstalar o jogo novamente Você vai clicar em OK Agora você vai vir aqui neste botão aqui em Opções Vá em Mostrar no Explorer Será aberto o local onde está instalado o jogo No caso, o Call of Duty Warzone E agora você vai fechar o Battle.net Basta clicar no botão direito aqui no ícone E em Sair Aqui no ícone, o Battle.net E agora o jogo, o Explorer Será aberto o link neste botão aqui em Opções Vá em Mostrar no Explorer Será aberto o local onde está instalado o jogo No caso, o Call of Duty Warzone E agora você vai fechar o Battle.net Basta clicar no botão direito aqui no ícone E em Sair Pronto Agora você vai renomear esta pasta aqui A pasta do jogo para um outro nome Você pode colocar qualquer nome que você quiser aí Eu vou colocar aqui o R Desta forma Você vai abrir a pasta Depois clique em Exibir Aqui no caso do Windows 10 Você vai mostrar Eu acho que eu vou excluir, mano mesmo Você vai abrir a pasta Para um outro nome Você pode colocar qualquer nome que você quiser aí Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Só B, olha que ela está foda, mano Jogar hoje, mano Eu vou colocar aqui o R Desta forma Você vai abrir a pasta Depois clique em Exibir Aqui no caso do Windows 10 Está abrindo a pasta Excluindo, está abrindo Vou excluir essa porra aqui Excluir e baixar de novo, mano Você sabe? A Beronete que é bugado, né? Sim, deixa o leite baixado Você sabe onde é? Qualquer análise onde não, né? Já está com o executar Coisa expulsa a porra e baixa de novo Olha lá Aplicando, explicando Só que o dele não atualiza Baixado e fecha lá Amanhã eu abro a live Deixa eu ver Dando só B, olha Eu vou fechar a live Olha o negócio Amanhã eu faço live Hoje está B, olha Galera, vou encerrar a live por aqui, mano Tanto que eu tenho que fazer as coisas aqui, mano Vou excluir essa porra aqui E baixar de novo, mano Não está dando Amanhã a gente está de volta Se Deus quiser, mano Falar essa merda de novo, mano Vou jantar Valeu, galera Boa noite, obrigado por tudo aí Tamo junto A gente está de volta Desculpa o tempo curto, hein Mas hoje é só B, olha Ui, obrigado por tudo aí Beijo no coração de todos, hein Obrigado pela força De vocês, hein, mano Muito obrigado, hein, gente Tchau e aí Desculpa o tempo